Em novembro, a bandeira ficou na cor amarela. Com isso, na conta de luz, foi cobrada uma taxa de R$ 1,50 para cada 100 kW de energia consumidos. Mas por que a taxa deixará de ser cobrada em dezembro? Você sabe? Sabe se vai aumentar ou se vai diminuir? Não sei. Eu só ouvi falar no jornal que ia diminuir. Eu só falo uma coisa e depois falo outra. O que permitiu a volta da bandeira verde e a não cobrança da taxa, segundo a Neel, foi o aumento das chuvas em algumas regiões nas últimas semanas e a melhora no armazenamento de água em reservatórios de algumas das principais hidrelétricas do país. Com isso, ocorreu o desligamento de térmicas mais caras e o acionamento de outras de custo mais baixo. Termas ou termoelétricas são usinas que funcionam por meio da queima de combustíveis, como óleo ou gás natural. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para arrecadar recursos para cobrir o custo extra com o uso destas usinas, que geram energia a um custo mais alto na comparação com as hidrelétricas. Para quem já estava preparando o bolso para o aumento também em dezembro, a notícia de que a taxa não será cobrada foi surpresa. Graças a Deus que isso vai acontecer, né? Porque infelizmente, porque o país está passando, só aumenta, só aumenta uma notícia boa durante esse período. Ótimo, né? Porque economiza mais no bolso da gente, né? Porque hoje tudo está muito difícil. Em meio à crise, em meio à dificuldade, quando se dá uma notícia dessa, para a gente é uma vitória. Tomara, graças a Deus, que a chuva caia. Que Deus abençoe, né? Que possa encher os rios, a represa, para a gente não precisar pagar essa taxa.